O lançador de teia do Aranha Escarlate é bem maneiro. Ele tem uns cartuchos em volta, muito estilosos, que faz ser um lançador de teia único. E aqui, eu já criei ele, junto também com um modelo moderno, com outro mecanismo. Que nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer os dois, com um fluido de teia real. Um dos melhores que já criamos. Vamos lá! Pra fazer o lançador, como vocês já viram no vídeo passado, eu usaria esse recipiente aqui, mas ele é muito grande. E o spray não encaixa nele, muito menos o caninho aqui, que faz sugar o líquido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar por uma versão menor, não é mesmo? Eu vou usar esse outro recipiente aqui. Então, na tampinha dele, eu fiz um furo pra encaixar ali a tampinha do spray. Eu esquentei ali a faca, né? Um fogão mesmo. E eu fui passando aqui pra cortar, pessoal, com a faca quente. Então, cortou perfeitamente. E encaixa também, perfeitamente aqui. Certinho. Do jeito que eu queria. E aqui também, o caninho, né? O recipiente, beleza. Com um grampo de papel, na verdade dois, eu vou usar aqui um pequeno e um médio. Porque eu vou tirar o ferrinho do médio e colocar naquele pequeno. Assim, teremos o nosso gatilho maior um pouquinho, pessoal. E o grampo que vai ficar em cima, menor. Então, beleza. Eu só encaixei ele aqui na tampinha, prendendo. E pro lançador, estamos caminhando. A gente já pode ver aqui, mais ou menos, né? Então, é só reforçar tudo com cola. Porque a gente não quer que nada saia, né? E pra pulseira, antes eu tinha pensado em fazer desse jeito aqui, com cobra, pessoal. Fazendo esses círculos aqui, mais ou menos, né? E encaixando assim, os recipientes ali do cartucho de teia. Que seria também o lançador. Então, ficaria mais ou menos assim. A gente encaixaria também o esquerdo ali de baixo. E desse jeito, não vai rolar, pessoal. Eu tenho uma ideia melhor. O que a gente vai fazer no lugar disso? Bom, acho que você já sabe. Vamos voltar pro papelão. É isso aí, vamos fazer a pulseira de papelão mesmo. Recortei ela do tamanho do meu braço, então tá tudo certinho. E pra fortalecer a pulseira, eu vou colar outro papelão nela. Pra ela poder ficar assim, mais forte. E não correr o risco de rasgar fácil. Então, é isso aí. Agora, com esse papelão pequeno, eu vou fazer o encaixe ali do cartucho. Em cima, ali no lançador, na pulseira. E vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, pessoal. Eu vou recortar aqui um tamanho menor. E ficou desse jeito aqui. E já tá ficando maneiro, não é mesmo? E, olha só. A gente pode encaixar e desencaixar perfeitamente também. Eu fiz a mesma coisa ali nos lados, pra encaixar os outros cartuchos. Então, é só encaixar mesmo e tranquilo. Olha só, encaixando aqui. E encaixar o outro ali também, que eu vou até comprar também. Até o final do vídeo eu já tenho. Mas, tá certo então. Agora, eu tenho que tirar esse spray aqui. E vou colocar ele nessa parte aqui, pra ele sair reto. Então, eu já tirei e cortei o spray do outro vidro. E também fiz um furo, pra poder encaixar ele aí. E vou recortar um pedacinho do tubinho do spray. Ele eu colei aqui no spray, bem aqui no furinho mesmo. Então, é só colar aqui dentro, pessoal. O buraquinho que a gente fez. Já que tem um tubo lá que conecta nesse outro ali. Então, é só encaixar. E o básico do lançador, já tá tecnicamente pronto, né? Ele já tá funcionando aqui muito bem. E, olha só. Tá ficando muito maneiro mesmo, né? Bem da hora. Vamos continuar então. Pra fazer, tipo, a bombinha de disparo. Pra incrementar a alavanca. Pra fazer, tipo, um botão que a gente aperta. Eu vou usar aqui um fone de ouvido. E uma tampinha de cola. Eu vou colar aqui desse jeito, pessoal. E a gente vai poder mais ou menos, pra visualizar assim. E, então, é só colar. Vamos lá. Bom, nosso botãozinho já tá feito. E vai ficar assim. A gente vai poder apertar desse jeito, pessoal. Ficou bem maneiro também, né? Mais uma incrementada. E vai ficar desse jeito aqui no braço. Olha só. Muito irado, né? Beleza. Bom, o lançador quase pronto. Então, o próximo passo seria pintar. Beleza, então. O lançador de três já tá agora basicamente pronto. Então, eu pintei aqui de preto, né? Coloquei esse ferrinho aqui, pessoal. Pra quando a gente colocar um isqueiro na parte de baixo. Olha só. Ele vai fazer pressionar o botãozinho do isqueiro. E é assim que a gente vai ter o nosso efeito da pressão. Então, é só encher o isqueiro com gás de botão. Nosso gás aqui de isqueiro. Que não é só usado pra isqueiros, particularmente. Mas pra outras coisas também. Mas enfim. Eu vou colar o isqueiro com fita aqui embaixo. Pra poder remover com facilidade depois. Então, já tá tudo certo. E o isqueiro tá bem aqui. E muito bem colado. Olha só. Agora é só encaixar os cartuchos aqui no lançador. E é desse jeito que vai tá ligado ali o ferrinho no botão, pessoal. Pra sair a pressão. E bom. Agora é só encher os cartuchos com fluido de teia, né? Que agora são transparentes os cartuchos. Eu mudei aqui o recipiente. Na verdade, é o mesmo recipiente, só que transparente. Mas enfim. Vamos encher. E o lançador já tá bem da hora. Eu coloquei os velcros aqui. Tá tudo certo. Pra colocar no braço. E o design daí também eu fiz com caneta. Aqui mesmo. Fazendo aqui essas sombras. Que eu ainda quero melhorar mais um pouco. Mas até aqui. Enfim. O lançador tá muito da hora, pessoal. Então, é isso aí. Vamos colocar ele em prática. Em funcionamento. Beleza. Agora lançando e... Mais uma vez. Vai teia! Esse nome aqui. Enfim. É difícil tirar da minha hora. Nossa. A teia sai muito da hora, pessoal. Muito da hora mesmo. É de fato o lançador real, não é mesmo? Olha só isso aqui. Olha só. Nossa, pessoal. Que teia, né? Nossa. Olha só. Muita hora. Acho que a câmera não tá... Enfim. Eu acho que não tá pegando muito bem, mas... Tá bem. Nossa. Pô, nosso projeto tá sensacional, não é mesmo? Que incrível. A pulseira de couro vai ser marrom. Eu recortei ela com um fundo igual do lançador anterior que a gente pode encaixar o cartucho de teia. E como é um couro sintético e fino, eu vou colar ele aqui em cima do papelão pra ficar uma pulseira mais grossa. Colei por cima e por baixo, e ficou como uma pulseira de couro de verdade. Agora, eu vou só colar os velcros nela pra gente poder colocar no braço. E, olha só. Pulseira já pronta. E aqui está a cápsula de teia. Comprei ela com essa abertura aqui pra gente poder desenroscar e abrir pra se abastecer com fluido de teia. E como essa cápsula é feita pra pressão de CO2, que é um gás, a válvula dela é feita pra liberar esse gás. Então, pra colocar a bombinha dentro dele e encaixar lá dentro, eu tive que cortar o bico dele. Removendo assim a válvula dele pra gente colocar a nossa, que é a bombinha do borrifador. E esse borrifador aqui não é aqueles com bico que gira. Porque desses não dá pra tirar a válvula e usar aqui. Esse aqui também é um pequeno. E o que importa nele é a válvula. Como eu mostrei pra vocês, esses dois tem a mesma bombinha. Então, o poder de disparo é o mesmo. É só desmontar o borrifador, tirar a bombinha. E aqui a gente pode ver a diferença entre a bombinha de antes e a nova que vamos usar agora. De longe, ela é bem mais potente. Mas como a gente precisa da parte de encaixe na tampa, eu vou esquentar uma faca de serra aqui no fogão e passar nela pra tirar esse encaixe. Agora, essa parte aqui vai ser cortada. E esse é o encaixe que a gente vai colocar na bombinha. Eu vou encaixar aqui pra diminuir o tamanho dele e pra ficar menor. E pronto. Tem que encaixar nela pra não deixar o líquido escapar. Agora, com massa epóxi, que é essa massa aqui de duas cores que quando se misturam, viram uma única massa sólida, eu vou usar pra grudar a bombinha dentro do cartucho. Vou passar ao redor da bombinha. E colar ela aqui dentro. Agora, é só esperar secar. E bom, já secou. E eu vou diminuir o tamanho do caninho dele aqui pra caber dentro da cápsula de teia. E como essa bombinha aqui tem o caninho da válvula mais grosso, a tampinha da válvula comum não vai encaixar nele. Então, do outro frasco de borrifador que encaixe aqui, eu vou tirar a tampinha. E colocar aqui perfeitamente. Agora, vamos fazer a válvula de saída. Lembrando que o vídeo detalhado de como fazer essa válvula tá aqui no card. Vou pegar a válvula que vou usar e com a faca quente vou cortar ela pra poder tirar. Nela você pode ver que tem esse buraquinho aqui. E é aí que a gente vai colocar o caninho do borrifador. Depois, eu vou furar a tampinha em cima e colar nela a válvula. E pronto. Cartucho de teia com a válvula já feito. Agora, vamos pra construção do sistema do lançador de teia. Mas antes, se você quiser fazer parte de cada projeto construído aqui, é só virar um membro do canal. Pra ainda ganhar benefícios por ajudar. E vamos lá. Pro mecanismo, eu vou começar fazendo todo o esqueleto que vai ser a base dele. Pra fazer ele, eu vou usar esses palitos de picolé aqui. Vou colar esses dois pra fazer a capa da cápsula. E usar esse grampo de papel aqui pra fazer a parte que vai prender a válvula e prender a parte de trás do cartucho. Pra isso, eu vou ter que remover essa parte aqui do grampo de papel. E vai sobrar só essas duas. Vou pegar elas e usar esse cortador de unha velho pra dobrar o ferrinho do grampo nessa posição aqui. E aí, eu vou colar ele em cima dos palitos de picolé. Desse jeito, podemos encaixar o cartucho de teia assim. Agora, eu vou cortar ele mais ou menos pela metade pra diminuir um pouco. Depois, eu vou colar outra parte do grampo em cima de outro palito de picolé. Vou cortar um pouco pra diminuir o tamanho também. E nele, eu vou colar desse jeito a válvula do cartucho de teia. Ela é a parte que vai ficar parada, pra parte de trás poder se movimentar. Que é a cápsula funcionando. Agora, eu vou colar o redor dos palitos. E cortar a ponta deles. Aí, eu vou emendar mais dois pra conseguir fazer o sistema dele. E é assim que vai ser a capinha da cápsula pra disparar o lançador. Colei mais dois palitos pra fazer a base que vai sustentar a capinha da cápsula. E nela, eu vou colar a válvula do cartucho bem aqui. E desse jeito, a capinha tá tomando forma com o sistema de disparo. Olha só. Agora, pra fazer o sistema de polias sem usar as rodas, ela vai ser como o sistema de grampo de papel. Que vai pra cima e pra baixo. Desse jeito. Pra isso, eu vou usar esse espeto de churrasco aqui. Vou cortar ele do tamanho que encaixa nos palitos de picolé. Pra ficar desse jeito. Vou furar nas duas pontas dele. E nos palitos de picolé também. Daí, com esse grampo de papel pequeno feito de ferro, cortei um pedacinho dele pra poder usar como pino. E prender o espeto desse jeito. Aí, eu vou só cortar pra diminuir um pouco o tamanho dele. E com a massa epóxia, eu vou colar por cima do ferrinho pra não deixar ele escapar. E ficou tudo desse jeito. Olha só. Agora, com esse palito, eu vou cortar a ponta dele e fazer como uma curva pra poder colar em cima do espeto de churrasco. Desse jeito. Vou cortar também pra diminuir o tamanho dele. E agora, eu vou fazer a mesma coisa de novo. Colocar aqui outro pedaço de espeto. Fazer o furo nele e colocar o ferrinho com a massa epóxi. Bom, eu tava vendo aqui que tem muito atrito entre os palitos e o grampo de papel que passa pela válvula e possibilitando o funcionamento do sistema. Pra resolver isso, eu vou ter que substituir eles pelos espetos de churrascos, que são redondos. Vou cortar o sistema nesse tamanho aqui e fazer uma curva pra poder colar o espeto nele. Depois, eu vou colocar aqui entre a válvula e o grampo um palito de picolé. E cortar o tamanho dele. Agora, pra ficar bem firme, eu vou colar o ferrinho do grampo de papel nessa posição aqui. E também colar os espetos na base onde fica o cartucho de teia. Assim a gente tem um sistema bem suave, sem o atrito que tinha antes. Agora, pra fazer a alavanca de disparo, eu vou colar dois palitos de picolé nessa parte de baixo aqui. E fazer a mesma coisa com o espeto de churrasco. Colocando o ferrinho e a massa epóxi outra vez. Vou colar um palito em cima da alavanca, desse jeito. E ela vai ser encaixada bem aqui pra puxar a cápsula de teia. Fiz uma curvinha e é só colar ela bem aqui. Parte do funcionamento quase concluída. E aqui já temos uma prévia do sistema que aumenta a força. Olha só. Me diz se isso não já vai só gostar do vídeo, cara. Ou até mesmo a sua inscrição no canal. Vou diminuir a largura dela pra deixar mais fina. E em cima eu vou colar esse sopozinho aqui que vem dentro dos borrifadores. E pronto. O esqueleto do sistema já tá feito. Agora vamos cobrir ele todo com a massa epóxi. Pra moldar toda a estrutura e o visual do lançador. Olha só. A bombinha eu fiz igual do Homem-Aranha. Que tem esse detalhe aqui pra função de bloquear o lançador e não disparar ele sem querer. E aqui a gente também fez esse detalhe. Aqui eu passei a massa pra não deixar o espelho escapar. E melhorar mais o sistema. E bom, agora é só esperar secar. A máquina já tá seca. E agora é só pintar. Mas antes, eu vou colar esses pedaços de palheto um em cima do outro e colocar na pulseira. Daí, vou colar outro bem aqui também. Que é pra gente depois de pintar, só encaixar e colar o sistema de disparo aí. Eu vou fazer também aqui uma capinha que vai ficar por cima do cartucho. Eu desenhei ela toda. Aí, só cortei. E quando pintar, vou colocar nessa parte aqui. Desse jeito. Vou colar duas camadas pra ficar bem resistente. E, bom, agora é só pintar tudo. E esse aqui é o super lançador de teia moderna. E esse aqui é o super lançador. Coloquei até o fluido de teia num frasco novo, pra combinar com o visual do lançador. Isso parece ainda mais com o verdadeiro Peter Parker, né? Agora, é só colocar o fluido dentro da cápsula de teia. Encaixar ela no lançador. E pôr ele em ação, lançando teias. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma